Olá, seres iluminados! Olá, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Marcelo e hoje, pessoal, meus queridos e minhas amigas, nós vamos dar continuidade à nossa série de cristais que possuem elementos tóxicos na sua formação. E pra começar, né, lembrando que nós estamos especificando essa série quando você faz um elixir, uma água energizada que você vai tomar. Então, assim, não tô me referindo a outras terapias, a outras práticas. Tô falando, direcionando essa série, né, pra uso de elixir e água energizada. Nesse caso, nós temos que usar de forma indireta esse elixir, não tomando essa água, não colocando esse cristal, na verdade, dentro da água e tomando depois. Porque a água é catalisador de energia e esses cristais, esses minerais, eles, porventura, eles soltam, podem soltar esses componentes tóxicos. E, sem mais delongas, vamos aí pra nossa listinha de hoje e vamos começar com a Smithsonite. A Smithsonite, ela tá em outros países, como aqui na Europa, em outros países, ela é muito comum. No Brasil, você consegue encontrar uma certa raridade, talvez, mas a Smithsonite é uma aquisição muito importante pra uma coleção. Possui um poder muito grande também. Porém, a Smithsonite, ela pode conter cobre na sua composição. E o cobre, ele, quando ele entra em contatos indiretos, ele não é legal pra nossa saúde, porque ele tem esse lado tóxico quando ingerido, né. Dando seguimento, nós temos uma das minhas favoritas aí, que é a sodalita. A sodalita, nós sabemos que ela tem sódio, tem outros elementos na sua composição, né, química. Porém, a sodalita, ela contém alumínio. E o alumínio, ele não é seguro quando ingerido desta forma, diretamente, quando você coloca esse cristal diretamente na água. Então, evite a sodalita. Ela é linda, é um dos meus favoritos, um cristal extremamente poderoso, mas não faça água energizada com cristal de forma direta. Não coloque na água e tome aquela água. Coloque da forma indireta, que também eu vou estar ensinando aqui pra vocês. no canal, no último episódio, né, vou estar dando um exemplo e mostrando como fazer esse lixir de forma indireta e indireta, dando os exemplos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai ser muito útil. E o nosso próximo, né, prosseguindo, nós temos o espinel. O espinel, ele possui o alumínio. O alumínio também está presente aí em todos os, não deve, os minerais, né, muitos minerais, na verdade, não deve ser ingerido de forma direta. E nós temos a conzita. A conzita é outro mineral que é muito bonito, está se tornando cada vez mais, é, cada vez mais popular, né, no meio de colecionadores, em meio de, das pessoas que gostam, né, de utilizar para terapias. Então, a conzita, ela possui, essa coloração, né, bonita, ela possui o alumínio na sua composição também. E o nosso, pra finalizar, nós temos a estaurolita. A estaurolita, ela possui alumínio também. Então, assim, evite utilizar, além de ser um mineral muito bonito, né, ela possui o alumínio. Então, ela vai acabar liberando nessa água, né, porque a água vai catalisar a troca de energia e absorção, né, de componentes desse mineral, desse cristal. E ela vai acabar liberando o alumínio também nesta água, que deve ser evitada, de ser tomada, ingerida, né. Então, é isso, meus queridos, meus amigos. Espero que tenham gostado. Se gostou aí, dá um joinha, compartilhe aí o vídeo nas suas redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp, ou mande pelo direct, né, no Instagram. E se você não for inscrito, eu peço aí, de coração, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família e ajude a nossa família a crescer e levar esse material para mais e mais pessoas. Além de deixar o seu comentário, que eu adoro ler e responder a todos os comentários, o seu joinha, o seu like, ative o sininho das notificações e me sigam no Instagram. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de coração. Um grande abraço, gratidão e até o nosso próximo vídeo. Fui!